Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Rester. Estamos juntos nessa luta contra os três inimigos da nossa salvação. Nessa semana, meditamos sobre o mundo, as coisas mundanas, as seduções desse mundo que nos enganam, nos afastando de Deus. E hoje, nós vamos meditar sobre algo que pode ser maravilhoso na sua vida, que pode ser um dom de Deus, que pode ser uma arma para vencer as suas batalhas. Mas esse mesmo algo pode ser algo nocivo, destrutivo, pode te levar à depressão, pode te levar à ansiedade, te levar até mesmo à morte, ao suicídio. Esse instrumento de Deus poderoso que é a música, que tem muita influência dos anjos, as músicas boas, as músicas ruins. Hoje, vamos meditar um pouco sobre isso para nos proteger e para usar essa arma da maneira certa para o nosso bem. Antes disso, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, para podermos fazer parte dessa mesma família, do Exército de São Miguel, e você sempre estar conosco, recebendo os nossos vídeos, recebendo uma formação católica, cristã, para o crescimento da sua fé. E vamos rezar, pedindo ao Senhor que, nesse vídeo, os anjos de Deus possam nos ajudar. São Miguel, arcanjo, venha nos proteger de tantos perigos, especialmente hoje, nos dê a graça de compreendermos melhor, com o auxílio do Espírito Santo, tudo o que Deus quer nos falar. Pedimos o auxílio dos anjos, especialmente do arcanjo São Miguel. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio, contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás, e a todos os espíritos malignos, que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, rogai por nós. Meus irmãos, durante a semana passada, na luta contra nós mesmos, nosso ser, nosso homem velho, nossa mulher velha, nós estávamos com São Rafael Arcanjo, para vencer as tentações da carne. Essa semana estamos meditando junto com São Gabriel Arcanjo. Mesmo que amanhã seja o dia de São Rafael, estamos no tríduo dele, mas estamos nessa semana meditando com o Arcanjo São Gabriel, que é o anjo da palavra. É o anjo da palavra do Pai que se fez carne, que é Jesus Cristo. Ele anunciou a Maria essa palavra que iria se fazer carne no ventre dela. É o arcanjo da palavra, que nos comunica a palavra. E essa palavra nós meditamos, num vídeo anterior, precisamos ler a palavra de Deus para que seja criado, a palavra que criou o universo, que é criar algo novo dentro de nós. Essa palavra tem o poder de nos transformar. E hoje nós vamos falar de algo que é um instrumento para que essa palavra entre no nosso coração. Um instrumento poderoso. Se for usado da maneira certa, a palavra de Deus vai gerar vida em nós. E se for usada da maneira errada, a palavra do inimigo, a palavra do mundo, a mentira vai colocar sementes de destruição dentro de nós. Por isso, o arcanjo de São Gabriel, que é o anjo da palavra, vem nos auxiliar. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvido. A fé vem pelo ouvido. O que significa isso? Significa que através do ouvido nós recebemos o conhecimento das palavras e através desse conhecimento da fé nós podemos dizer sim ou não. Porém, hoje nós queremos falar da música. A música é um instrumento, é um dom que Deus nos deu. E esse instrumento que é a música, ela mexe com o nosso emocional. Ela mexe com o nosso lado afetivo, com os nossos sentimentos. E ela facilita para que a nossa vontade se abra. Uma música nos dá um grande prazer, um relaxamento ou então uma grande agitação positiva ou negativa. A música tem um efeito direto na nossa alma, no nosso ser afetivo. E isso abre para a nossa decisão. Então, através da música nós nos abrimos e a mensagem que está dentro daquela melodia vai entrar dentro de nós. Por isso, imagina você ver os anjos com a lança na mão, representados muitas vezes. A música é como se fosse essa lança. A ponta da lança que abre para que a palavra possa entrar. Mas eu te dou uma notícia boa e uma notícia ruim. Os anjos bons usam da música para colocar dentro do seu coração a palavra de Deus rica de bênçãos. Mas os anjos maus também têm uma influência imensa sobre a música. A palavra de Deus vai dizer aqui no capítulo 14 do livro do profeta Isaías. Vai falar do rei da Babilônia, que era o mais poderoso na época e caiu terrivelmente. E desde muitos e muitos séculos, os padres da igreja interpretam nessa passagem uma alegoria a Lúcifer, que era o maior dos anjos. E vai dizer nessa passagem que ele tocava a harpa de maneira belíssima. Porém, por causa do orgulho, ele quis ser igual a Deus. Ele foi precipitado. Ele junto com as suas harpas e as suas melodias. Porque significa que ele tem um dom excepcional de usar a música. Por isso, nós vemos que o inimigo de Deus tem arrastado muitas pessoas para o lado das trevas por causa da sensibilidade afetiva, pelo emocional que é mexido através de belas melodias, de músicas. Porém, o final é a perdição eterna. E hoje, meus irmãos, nós vivemos uma verdadeira guerra espiritual. Desde sempre, é claro, desde que Adão e Eva pecaram. Porém, nesses tempos, de maneira muito intensa, o inimigo tem enganado muitas pessoas através das músicas, colocado sementes ruins e muita coisa ruim na sua vida. Muitas vezes entram através do ouvido, das canções que você ouve. Por isso, hoje, nós vamos dar cinco dicas para que você perceba se essa música tem alguma ligação com Satanás ou não. O inimigo de Deus, ele tem um poder imenso através da música. E nós precisamos nos proteger. Ouvir músicas que nos fazem bem e fazem muito bem, porque os anjos de Deus se aproximam. Inclusive, uma vez, fizeram uma pesquisa. Olha que coisa incrível. Uma pesquisa científica da influência da música sobre a água. Como as moléculas da água se cristalizam, se organizam quando estão submetidas ao som do heavy metal e essas moléculas ficam bagunçadas, agitadas. E quando elas são submetidas a músicas como música clássica, como música gregoriana, não significa que você deve ter o gosto só por música clássica e gregoriana, mas significa que você deve entender que existe uma influência do espiritual no material. e nós precisamos estar atentos com isso. As músicas que são consagradas a Satanás costumam ter cinco características principais. Primeira característica, anote aí, o ritmo. O ritmo da música, um ritmo chamado beat, esse ritmo costuma acompanhar os movimentos e a mesma batida, a mesma velocidade de uma relação sexual. E esse ritmo é colocado de uma maneira que estimula os instintos sexuais de uma maneira imperceptível. Esse ritmo se repetindo, se repetindo, sem perceber, você está estimulado nesses instintos sexuais. E as pessoas, por ouvirem com frequência esse tipo de ritmo, vão sendo levadas a uma espécie de delírio, de frenesi, de ficar fora de si. E algumas vezes até são levadas ao esterismo mesmo, por causa desse ritmo e desse estímulo dos instintos sexuais. Segundo ponto, meus irmãos, a intensidade sonora. Eles colocam de maneira proposital muito bem calculada alguns decibéis, sete decibéis acima daquilo que é suportado pelo nosso sistema nervoso. Então, você começa a sentir algo diferente, você começa a sentir depois dessa canção mais depressivo, você se sente mais violento, você sente algumas coisas que foi proposital, bem calculado, para influenciar no seu sistema nervoso. E isso também vai te abrindo a rebeliões, a revoltas, a sentimentos que você normalmente não teria se não tivesse ouvido essa música. Terceiro ponto, um sinal subliminar. Esse sinal é um som agudíssimo, elevadíssimo, que o nosso ouvido não é capaz de captar. Um sinal supersônico que atua no nosso inconsciente. São 30 mil kHz por segundo que são jogados na sua mente. E nesse momento, o seu cérebro produz um tipo de, uma substância como se fosse uma droga, mas uma droga natural produzida pelo cérebro, mas que tem um efeito parecido e te leva a desejar buscar a droga. Ou se você já tem problema com drogas, de você querer doses maiores e desejar mais. Essa frequência influencia o seu cérebro negativamente também nesse ponto. E ainda, um quarto ponto, meus irmãos, são as letras das músicas. Às vezes, de maneira mais clara, às vezes, de maneira mais velada são letras que vão de encontro com a fé, contrárias à fé, batem de frente com o pensamento, batem de frente com a esperança, sem você perceber, essas letras vão tirando a sua esperança de vida eterna, de felicidade, vão te levando a um vazio, a uma depressão, a desistir das coisas, a perder o sentido de tudo, mas com a melodia você acaba sendo levado e você reflete, será que isso é verdade? Você começa a questionar as questões da fé, você começa a abalar a sua esperança da felicidade que Deus deseja para você e você começa a deixar esfriar a caridade, o amor. Como eu disse, às vezes, um ataque frontal à igreja, à fé, a Deus, a Jesus, mas às vezes, de uma forma velada, sutil, que possa te enganar. E o quinto ponto, e esse é o mais pesado de todos, alguns tipos de música, antes de serem lançados no mercado, eles são consagrados a Satanás, num ritual macabro de missa negra. Por isso, aquela música que chega até você tem um efeito de uma presença de anjos, que não são anjos bons, de anjos decaídos, de demônios. Então, está ligada diretamente a Satanás. Algumas músicas que fazem muito sucesso, fazem uma atração muito grande para algumas pessoas, como fruto de uma consagração satânica, e às vezes, até rituais de sacrifício de pessoas, de crianças, algo muito pesado, muito triste, rituais que usam a Eucaristia para profanar de maneira terrível. É um mundo obscuro, mas verdadeiro. Por isso, essa denúncia é algo muito sério. E o padre Gabriel Amort, que é o padre que era o exorcista oficial de Roma, hoje já está na casa do pai, esse padre vai dizer que muitas vezes essas músicas têm uma mensagem satânica escondida, mas por causa desse ritual que foi feito, está escondida. Somente, você já ouviu falar com certeza, de músicas que são ouvidas ao contrário. Diz, isso é besteira, isso não existe. O padre Gabriel Amort vai dizer que essas músicas que são consagradas a Satanás, somente ouvindo ao contrário, é possível aparecer algumas mensagens satânicas que estão escondidas, não de uma maneira física, de uma maneira que o músico colocou ali dentro, mas por causa da consagração ao inimigo. Está escondida naquela canção, uma mensagem para gerar anarquia, revolta com Deus e para levar as pessoas às paixões baixas, a idolatrar os sentidos e as paixões e adorar, no fim, a Satanás e se perderem. Por isso, meus irmãos, a música pode ser um grande perigo, está sendo um grande perigo para levar as pessoas para longe de Deus e para os prazeres do mundo. Porém, a música de Deus pode ser usada maravilhosamente no sentido contrário. Por isso, nossa vocação é experimentar, viver e cantar as misericórdias do Senhor. Santa Teresinha diz, junto com Santa Teresa d'Ávila, eu não farei senão uma única coisa, cantar eternamente o amor à misericórdia do Senhor. Quando a gente sente uma alegria muito grande, a gente sente vontade de cantar. O céu é um cantar eterno de gratidão pela alegria, pela efusão de amor e de alegria que nós sentiremos eternamente lá no céu. Já podemos aqui experimentar esse abraço de Deus, esse amor de Deus e muitas vezes a música é um instrumento poderoso para nos ajudar a acolher a palavra, sim, a palavra certa agora, não do inimigo, mas a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero citar para você uma passagem da Bíblia, 2 Reis, anota aí, capítulo 3, versículo 15. Três reis vão procurar o profeta Elias para saber, pedir a ele uma revelação. E o profeta Elias sabe que aqueles reis eram grandes pecadores, dois deles, mas porque um dos dois, um dos três era um rei bom, ele vai dizer, só por causa dele, eu vou atender o pedido de vocês. Tragam agora uma pessoa que toca a harpa para tocar aqui uma canção, tocar a harpa perto de mim. E eles trouxeram a harpista e ele começou a tocar, tocar aquela bela canção e enquanto aquela canção era tocada, a mão de Deus pousou sobre o profeta Eliseu e ele teve a revelação, a inspiração divina e proclamou o que os reis deveriam fazer, como eles teriam a vitória e eles tiveram a vitória por causa dessa revelação. Por isso, a música ajuda a rezar. A música é um instrumento poderoso para o louvor de Deus, não é o mais importante, ela ajuda a entrar na palavra, mas que ajuda forte. Por isso, o Salmo vai dizer, cantarei ao Senhor um cântico novo. No Apocalipse vai dizer que os que têm o coração puro vão cantar lá no céu um cântico que só consegue cantar quem tem o coração purificado. E nós queremos cantar esse cântico, por isso eu quero que você coloque aqui nos comentários. se você tem o costume de ouvir músicas de Deus, se você já teve experiências profundas ouvindo músicas de Deus, muitas pessoas tiveram no passado mas relaxaram, quase não ouvem mais canções que trazem a palavra de Deus como semente para sua alma. É uma arma poderosa, uma lança que os anjos querem usar para colocar dentro do seu coração a riqueza da palavra de Deus, para te estimular a ser cada vez mais apaixonado por Deus e se decidir pela vontade de Deus, pelos mandamentos de Deus para que nós sejamos felizes eternamente na casa do Pai. Quanta coisa boa você tem aprendido, não é? Com o exército de São Miguel Deus está te dando armas para que você seja vencedor, para que você cresça no conhecimento da palavra e vença tantas seduções do mundo. por isso eu te peço agora que você de coração aberto peça, chame a presença de Nossa Senhora. A música nos ajuda a rezar, porém nós pedimos a Deus a graça de rezarmos bem, rezarmos com o coração. Vamos rezar essa oração Maria Passa na Frente e logo depois dessa oração eu vou te dar uma dica especial de uma música que vai te ajudar muito a estar atento e a vencer os combates espirituais. Rezemos juntos. Maria Passa à Frente e vai abrindo estradas e caminhos abrindo portas e portões abrindo casas e corações vai colocando aqui a sua intenção qual graça você pede que Nossa Senhora vá à frente para abrir os caminhos coloque aqui a sua intenção a mãe vai à frente os filhos protegidos seguem os seus passos Maria Passa à Frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver mãe cuida de tudo que não está ao nosso alcance tu tens poder para isso mãe vai acalmando serenando e tranquilizando os corações termina com o ódio os rancores as mágoas e as maldições tira os teus filhos da perdição Maria tu és mãe e também porteira vai abrindo vai abrindo os corações das pessoas e as portas pelo caminho Maria eu te peço passa à frente vai conduzindo ajudando e curando os filhos que necessitam de ti ninguém foi decepcionado depois de ter invocado a tua presença só a senhora com o poder do teu filho Jesus pode resolver as coisas difíceis e impossíveis amém em nome do pai do filho do espírito santo amém não vai embora não eu quero te falar de um milagre de uma canção que eu vou agora te apresentar para você ouvir esse milagre foi o que? foi um homem que veio aqui no nosso mosteiro muito eufórico e disse assim irmão por favor eu quero falar com a madre mas o que foi? o que foi? eu quero falar com a madre e ele mas por que? ele disse porque eu estava lavando o meu carro e comecei a ouvir na rádio essa música da madre uma rádio católica aqui de Fortaleza e eu ouvi aquela música e aquela música falou comigo e eu continuei ouvindo e Deus fez como um raio X na minha alma eu percebi que eu estava na escuridão nas trevas e eu parei de lavar o carro e eu vim correndo para cá eu precisei vir aqui pedir ajuda o que esse homem disse ele estava ouvindo a música da madre Kelly tentação enquanto ele ouvia essa música ele lembrou do adultério que ele estava vivendo já há algum tempo tentou se afastar mas continuou escravo desse pecado quando ele ouviu essa música arrepiou todinho sentiu a presença do Espírito Santo e tomou uma decisão eu não vou mais trair a minha esposa trair a minha família e trair o meu Deus por meio do adultério pegou o carro veio para cá e Deus foi tão bom nós ainda não temos um sacerdote aqui na nossa casa mas nesse dia o sacerdote estava aqui almoçando tinha dado uma conferência para nós e nesse mesmo momento ele procurou o sacerdote fez a sua confissão e a partir daí nunca mais cometeu o pecado do adultério nós vamos colocar aqui na descrição essa música para você que ainda não conhece ouvir essa canção pedindo ao Espírito Santo que te ajude a vencer as tentações do mundo e eu peço que você coloque aqui embaixo aqui no seu comentário como é que tem sido a sua experiência claro coloque suas intenções de oração estamos rezando por essas intenções mas coloque também como tem sido sua experiência com músicas boas e músicas ruins e peça ao seu anjo da guarda e ao Espírito Santo por intercessão de Nossa Senhora que te ajude São Miguel São Gabriel São Rafael que te ajude a fugir das músicas que não vem de Deus que podem fazer mal para a sua alma quantas pessoas podem ser ajudadas meus irmãos recebendo essa instrução se protegendo das músicas ruins por isso compartilha esse vídeo com muitas pessoas com jovens em especial mas com todos com adultos com todos que precisam ouvir essa mensagem de Deus não deixe de dar o seu like e eu quero também te apresentar hoje um devocionário do nosso Instituto Ressi olha aqui das Santas Almas do Purgatório quantas pessoas trilharam caminhos ruins porque não tiveram essa instrução que você tem a quem muito é dado muito será cobrado quantos dos nossos irmãos a maioria vai para o Purgatório estão esperando a nossa oração por eles aqui é um devocionário completo com muitas orações pelas Santas Almas do Purgatório para que você possa rezar por eles pelos seus entes queridos por todas as almas que ainda se purificam no Purgatório e também claro pedir a intercessão deles que já são santos já vão para o céu mas estão no caminho da purificação final meu irmão minha irmã hoje na nossa live à noite nós vamos falar também desse assunto vamos combater junto hoje sete e meia da noite encontro marcado com poderoso terço do combate e meio dia nossa poderosa novena de Nossa Senhora da Pompeia do Rosário de Pompeia que o Padre Pio indicava para todo mundo e todos conseguiam grandes graças e milagres nos casos mais desesperados por meio dessa novena que Deus te abençoe meu irmão minha irmã nessa luta contra as seduções do mundo sobre o manto de Maria com São Miguel e os Santos Anjos a vitória é certa Deus te abençoe e até a próxima se Deus quiser e é o arcanjo combatei rogar por nós